Algumas cidades do litoral norte cancelaram as aulas hoje por conta da previsão de chuva com possibilidade de alagamentos. A Juliana Senne está de volta ao vivo conosco e vai trazer um panorama de como está a situação na região. Oi Juliana. Então Lucas, agora eu atualizo como está a situação aqui na nossa região, começando por Itajaí, falando das balsas do ferry boat que passam aqui pelo rio Itajaí a sul. A gente está na balsa da Barra do Rio, onde nesse momento está operando normalmente, mas ontem uma das balsas ficou presa, não pôde sair exatamente pela quantidade de entulhos que estão chegando nesse rio. Lembrando que o rio Itajaí a sul aqui em Itajaí, ele recebe as águas lá de Blumenau, então muito entulho e uma balsa ontem ficou parada, teve muito transtorno, mas hoje a gente já percebeu as duas balsas já aqui trabalhando normalmente e ontem também, né, as balsas lá do centro da cidade também tiveram alguma dificuldade, mas estão operando também normalmente hoje. Com relação ao porto de Itajaí, ao complexo portuário, está ainda impraticável. É nesse mesmo rio Itajaí a sul, a correnteza ainda está muito alta, com risco aí para manobra dos navios, então também porto fechado nesse momento. Em Navegantes, foi montado ontem um gabinete aí de crise, né, um grupo de respostas de ações coordenadas pela Prefeitura com vários órgãos, inclusive além da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros também e Polícia, para também ficar de prontidão caso ocorram os alagamentos no fim de semana. E a Prefeitura também já definiu ações para acolhimento de desabrigados, inclusive o CAIC no bairro nosso, a das Graças, foi definido como ponto central para receber as pessoas se tiverem algum problema com relação à chuva. Em Itapema, a Secretaria de Educação comunicou que por conta da previsão de chuvas intensas nas próximas horas, né, a possibilidade de inundações em diversas áreas da região, e por isso Itapema suspendeu as aulas na rede municipal de ensino nessa sexta-feira. O mesmo também aconteceu na cidade de Balneário Camboriú. Em São João Batista, a cidade está em alerta para enchente, teve vários alagamentos há dois dias aí, né, que levou até mesmo uma ponte, né, que era usada pelos moradores, então a situação por lá inspira bastante cuidados e o nível do Rio Tijucas, ele saltou na quarta-feira, né, mas já voltou a um nível mais normal, só que o problema lá em São João Batista é que por lá passa o Rio Tijucas e esse rio, ele sobe muito rapidamente, então a Prefeitura já fez uma força-tarefa e também tem abrigos aí que vão ser disponibilizados caso haja necessidade. Em Ilhota, a Prefeitura, né, a Secretaria de Educação, decidiu cancelar as aulas também hoje, sexta-feira, e os centros de educação infantil, né, as creches, vão atender em regime de plantão para turmas de berçário e maternal só em casos de extrema necessidade. Essas são as informações aqui do Litoral Norte, né, a gente espera, né, que as previsões aí não se confirmem de chuva muito forte ou que se tiver chuva escoe bem a situação aqui nos rios, né, essa situação que a gente está mostrando agora da correnteza atrapalha, sim, os portos, mas também tem um lado positivo, quer dizer que a água está escoando, está indo para o mar e o rio agora, em comparação com ontem, que eu entrei nesse mesmo horário, nesse mesmo local, estava mais alto hoje, já deu uma baixada, então a gente está otimista com relação a isso, mas é claro que seguindo aí as orientações da Defesa Civil e também aguardando os boletins que saem a cada hora, e está já aí, Lucas e Marta, só para finalizar, decidiu que a partir de agora vai emitir boletins com maior frequência nas suas redes sociais e também no site da Prefeitura, exatamente para que a população fique informada. E essa é a maneira que o município está lidando com essa questão de uma possibilidade de muitos alagamentos, né, de até uma enchente, então nada precipitado, mas informando a população para, se caso necessário, levante os móveis e saia de casa, mas por enquanto a situação por aqui ainda é normal. Volto com vocês.